E aí, a recalara que se põe, não é pra gravar, mas o bloco tá na pista, bandido A tropa do 31, bota o couro pra comer A tropa do bochechão, bota o couro pra comer Vai morrer, se falar que recebeu Vai morrer, se falar que recebeu O Danai e o Pipim, bota o couro pra comer O rato e o tamborzão, bota o couro pra comer A tropa do coronal, bota o couro pra comer Vai morrer, se falar que recebeu Vai morrer, se falar que recebeu O Panda e o parafau, bota o couro pra comer O G3 e o Budokinha, bota o couro pra comer Vai morrer, se falar que recebeu Vai morrer, se falar que recebeu A tropa do 31, bota o couro pra comer A tropa do bochechão, bota o couro pra comer Vai morrer, se falar que é CB, vai morrer Se falar que é CB, o Danai e o Pipim, bota o couro pra comer O rato e o tamborzão, bota o couro pra comer A tropa do coronal, bota o couro pra comer A tropa do coronal, bota o couro pra comer Vai morrer, se fala de SB Vai morrer, se fala de SB O panda e o parafalo, bota o couro pra comer O G3 e o budoquinha, bota o couro pra comer Vai morrer, se fala de SB Vai morrer, se fala de SB Fala, se fala de SB